VENÇADORES! Olá, Márcio Copiã! Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Quem vença, tem cante, porque é vitória! Eu não poderia imaginar que Deus devia te exaltar Te levantar, porque é fácil, prazer em seu amor Eu não vou plantar, seu fiel, o canequeiro de mar o céu Pode cantar, eu tenho uma força, que é vitória em seu amor Pode cantar, porque o tempo da vitória chegou Gostou o que diz amor, Senhor Para fazer Eu te ungir Neste momento disparido, tu és meu Mas quero que eu vença, meu Deus Seu amor, de fato, vencer Pode cantar, porque o tempo da vitória chegou Gostou o que diz amor, Senhor Eu te ungir Desde o momento disparido, tu és meu Você é meu filho, eu sou meu Deus Eu te faço vencer Eu te faço vencer Aleluia! Aleluia! Quem te viu chorando, vai te ver cantando Quem te viu por baixo, vai te ver por cima Você tá com cara de vencedora Você tá com cara de vencedora Aperto Quem te viu, Deus Você é meu Deus